Medicações que podem matar o seu animal. Jamais ofereça Dorflex, porque a orfenadrina e cafeína, que são componentes desse medicamento, são altamente tóxicos para os animais. Hipoprofeno, muitos animais morrem intoxicados por conta dessa droga. Paracetamol, diclofenacos de modo geral, cataflan, voltarem, inclusive as medicações tópicas de cataflan também podem levar um animal a um quadro de intoxicação grave. Gente, todo medicamento, seja ele de uso veterinário ou humano, vocês devem procurar orientação com o médico veterinário antes, porque sim, pode ser fatal, contraindicado, dependendo do caso, contraindicado para a espécie, inclusive na dose errada, o que a gente muito vê. Às vezes um remédio que até o animal poderia tomar, a pessoa dá numa dose 3, 4 vezes, 10 vezes mais alta do que o necessário e acaba levando o animal a óbito. E aí, no caso, a culpa vai ser sua, além do bichinho sofrer muito intoxicado, porque só quem passou por um quadro de intoxicação sabe do que eu tô falando, você vai ser responsável. Então, busque auxílio ao veterinário. Se você não sabe o que dá, não dê nada, tá bom? Se você não sabe o自己 desse paciente aí, os um pulmão de limão, Saílio.